Bom, turma, finalizando o nosso curso de MVC, gostaria de agradecer o feedback de todos, né? Esperamos que nos acompanhem nos próximos cursos. Caso você queira o projeto completo, né, com os códigos, as pastas, né, o banco de dados, o projeto completo que a gente desenvolveu durante todo o curso, é só fazer um contato conosco por um dos canais que vai aparecer aí e continuem nos acompanhando aí no canal do Web Design Foco, estaremos sempre com conteúdo de qualidade, conteúdo gratuito, né? E esperamos ver vocês aqui novamente e que apliquem, né, esse modelo tão interessante que é o MVC, beleza, pessoal? Um abraço!